Olá, noveleiros, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal, inscrevam-se e saibam antes tudo o que vem por aí em sua novela favorita. Vamos ver agora o que vai acontecer no capítulo de hoje, sexta-feira, 6 de setembro, na novela Bom Sucesso. Eugênia humilha Paloma, mas Marcos chega para defender a amada. Alberto avisou de última hora que não poderia comparecer com a acompanhante no desfile. Quando Eugênia ver Paloma chegar sozinha, ela se enfurece porque a intenção da ex-patroa era agradar o empresário. Ela vai até Paloma e diz em alto e bom som, o seu lugar não é aqui. Sem querer brigar, Paloma tenta explicar a ausência de Alberto e diz que só quer mesmo ver o desfile. Mas Eugênia está disposta a se vingar e humilhar a ex-empregada. Então é isso, eu consegui um lugar aqui porque sou amiga do estilista. Se eu te botei pra dentro, também posso te colocar pra fora. Então, vá embora antes que eu te expulse. Mas ela não conseguirá humilhar Paloma por muito tempo. Para a surpresa de Eugênia, Marcos aparece no local e defende Paloma. Não perca essa cena linda de demonstração de carinho entre Marcos e Paloma no capítulo de hoje. Para saber mais sobre sua novela, clique em um dos links que aparecerá na tela. Beijos e até o próximo vídeo. Quer saber tudo sobre sua novela? Basta clicar em gostei. Fazendo isso, o YouTube lhe avisa todas as vezes que houver um vídeo novo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho